Olá pessoal, continuando esse meu trabalho a respeito da vida nas aldeias portuguesas, hoje eu vou falar de Vairão. Vairão pertence à Vila do Conde e é uma aldeia antiga, não há uma data precisa de quando surgiu essa aldeia, mas existem documentos que datam, existe um documento que data do ano de 907, no século X, sobre essa região. E também um dos aspectos mais importantes de Vairão é o seu mosteiro e também o caminho do mosteiro de Vairão. E esse mosteiro também não se tem uma data precisa, mas no século X já existem documentos que provam que ali já existia uma atividade religiosa, ali já existia provavelmente o próprio mosteiro ou que viria a se tornar esse mosteiro. Lembrando também que Vairão faz parte do caminho central português de peregrinação a Santiago de Compostela, inclusive no próprio mosteiro a um albergue. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco desse caminho do mosteiro de Vairão e vou mostrar também algumas coisas, alguns aspectos da vida cotidiana, alguns aspectos das ruas, para que vocês tenham, sintam um pouco mais o clima, a sensação de que é viver numa vila portuguesa. Bom, então na nossa caminhada, hoje eu vou falar um pouquinho alguns aspectos da rota do mosteiro de Vairão. Essa rota começa no próprio mosteiro, que é uma interessante construção no Largo do mosteiro. E lembrando que o mosteiro faz parte da rota do caminho português, caminho central português para Santiago de Compostela, e onde inclusive encontramos um albergue para os peregrinos. Então essa rota começa aqui, nesse mosteiro. Logo em frente ao mosteiro, nós vamos ver uma igreja, uma capela, chamada Capela Nossa Senhora da Lapa, que é uma construção de 1726, portanto do século XVIII. Lembrando que as construções nessa região são bem antigas. E ao longo desse percurso, vamos ver aspectos muito interessantes. Então é só uma visão mais geral mesmo, para quem quer conhecer, quer saber um pouco dessa rota do mosteiro de Vairão. Uma construção importante dessa rota é a Capela de Santo Ovidio, que já é uma construção mais recente, de 1916. Ela fica sobre o Castro do Boi. Geralmente essas regiões que nós chamamos de Castro, são regiões onde se encontram vestígios arqueológicos do período. Romano ou Pré-Romano? Então essas regiões são chamadas de Castro. E essa região aqui é chamada de Castro do Boi, onde foi construída a capela mais recente de Santo Ovidio, no século XX. Ela foi construída em cima de uma construção mais antiga. Também nós temos a Capela de Senhor do Calvário, embora ela fique num lugar de difícil acesso, mas é uma construção interessante, do século XVIII, de 1758. Nós temos também a Igreja Nossa Senhora da Glória, do século XVIII. Então, como vocês podem ver, são construções bem antigas, que remontam a séculos passados, e que realmente é muito interessante. Aqui é só uma visão geral. Eu acho que é interessante que as pessoas que façam o roteiro, que conheçam realmente cada capela, que possam entrar, possam conhecer os detalhes, os azulejos, como todo esse processo foi feito. Isso é só uma visão mais geral, para que vocês tenham uma ideia do que é a rota do mosteiro de Vairão. Agora eu vou mostrar também para vocês um pouco da ambientação, do ambiente de uma vila portuguesa. Então, eu vou mostrar um pouco do que é o sons das ruas, de como são as ruas, em um pouco mais de detalhes, para que vocês se ambientem mais com esse aspecto dessa importante aldeia portuguesa. Então, eu vou mostrar um pouco do que é a rota do mosteiro de Vairão. O que é interessante mostrar é que eu estou na Travessa dos Arcos. Esse tipo de rua, que é muito comum nas aldeias portuguesas, são ruas que praticamente só cabem um carro, muito estreitas. E esse é o som, o ambiente. Esse é o movimento que se tem nas aldeias. Isso porque estamos no outono, ainda hoje é um dia que está com bastante sol. aqui, uma outra rua, mais aqui, essa outra rua com os arcos, com aqueduto, lá nos fundos. E o movimento é esse. Isso aqui, você vai encontrar muitas ruas assim. Muitas ruas desse tamanho, assim, dessa largura, e com ninguém na rua, praticamente. Essa aqui é uma pequena praça, mais próxima ao mosteiro. E, como vocês podem ver, não tem movimento, não tem absolutamente ninguém nas ruas. Lembrando que isso é o normal daqui. Qualquer hora do dia, da semana, geralmente o movimento é esse. Bom, esse foi o vídeo sobre a freguesia de Bairão, essa aldeia portuguesa antiga, muito interessante. Eu espero que tenham gostado, e que possam compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, para que mais pessoas tenham conhecimento desse estilo de vida, dessas vilas portuguesas. E aí E aí Obrigado.